E vamos aos gols, porque foi um fim de semana bastante agitado no futsal. Em breves, a disputa, Brega Fó e Fortaleza, lotou o ginásio Ferdinando Costa e Silva. O jogo começa com chances de gols, tanto de um lado quanto do outro. Para abrir o placar e para a alegria da torcida brevense, Thalico, 16. Faz um a zero para o Brega Fó. O segundo tempo começa com essa bomba. Valdir empata para o Fortaleza. Quase ninguém viu que foi gol. A bola rola e ele aparece dando as caras, fazendo a diferença e desempatando para o Brega Fó. Gedilson, Gé de Gol, de canhota, não perde tempo. É do Brega Fó! Na perna que não é a boa! Ele solta a bomba de esquerda, Gé de Gol! Ampli o placar! Mas o Fortaleza reage com um empate. Gigante faz dois a dois. Soltou a bomba! Gol! O Brega Fó insiste e a equipe se apresenta mais uma vez como anfitriã. Vitinho marca o seu. Gol! Vitinho Gama! Oportunista Vitinho! Escanteio para a equipe do Fortaleza. Num contra-ataque do Brega Fó, a equipe perde a chance. Ele, Vitinho! Olha o Vitinho com o goleiro, bateu para fora! Vitinho não! Mas, Gedilson, o Gé de Gol aproveita e faz 4 a 2. Ataque do Fortaleza. De novo a manhã. Lá vem Gé de... E ele sai da caverna. Aparece. Caverna de longe faz 5 a 2. Estabilizando a partida para o Brega Fó. Amplia o placar, caverna! Como eu falei, vai se expor! Ou vai fazer, ou vai levar! Caverna amplia o placar! Porém, a equipe do Fortaleza não deixa barato. Samurai, ou melhor, Jaxu Samurai, marca para o Fortaleza. 5 a 3. Gol! Gol! E a equipe do Fortaleza aparece mais uma vez nesse lance. Diminuindo a desvantagem até então. Gé faz! Gol! É ele! O pivô número 9, Gé! É oportunista! Diminui o placar! 5 para o Brega Fó! 4 para o Fortaleza! O que é a esquerda? Para a equipe do Fortaleza cobrar, Fábio Baiano. Menos de 5 segundos. É, segundo a informação de quadra lá, 3 segundos, galera. Vai dar tempo só de fazer a cobrança mesmo. Faltando apenas 3 segundos para o final do jogo, a equipe do Fortaleza empata com o Valdim. Gol! É do Fortaleza! 5 para o Brega Fó! 5 para o Fortaleza!